Oi mamãe, como você tá? Oi Analu, tudo bem filha? Você já chegou da escola? Que bom que você chegou da escola Você tá bem filha? Como que foi a aula? Foi boa? Foi muito boa mamãe a aula hoje Ai que bom filha que a aula foi boa hoje Vamos então fazer a lição de casa E depois a gente toma um banho que a gente vai passear Opa, nós vamos passear mamãe? Vamos sim, a gente vai passear Ai mamãe, que bom mamãe que a gente vai passear Ai não vejo a hora de sair então Vamos sim, vamos fazer a lição mamãe Eu vou sentar aqui na minha mesinha, você me ajuda mamãe? Claro mamãe, ajuda sim, então senta lá Vamos fazer a lição Depois vamos tomar um banho e vamos sair Opa, eita bom mamãe Vamos ver aqui o que tem de lição Vamos pegar a mão da Ana Lu da escola Vamos ver o que tem de fazer Vamos pegar a sua borracha Lápis da Ana Lu É o livro filha, a lição do livro? Isso mesmo mamãe, a lição do livro Ah, esse livro aqui Isso mesmo mamãe Vamos ver Ah, tem caça-palavra Mamãe, é outra folha Mamãe vai ver aqui, peraí Aqui, mamãe já viu Olha, é esse daqui, tá? Tá escrito aqui Escreva uma palavra iniciada com cada sílaba baixa Aí tem Tá, té, ti, tó, tu Isso mesmo Isso mesmo mamãe, já sei, já sei, já sei Então qual que começa com a letra tá? Tapete, mamãe Isso mesmo, parabéns Então vamos lá, vamos escrever lá Pronto mamãe, já escrevi aqui Olha mamãe, aqui eu vi se tá certo Deixa eu ver filha Tapete Isso mesmo filha, tá certo Mamãe, agora é com qual letra mesmo? A letra T T Hum, lembra aí o que você lembra com a letra T Hum, deixa eu ver mamãe T, deixa eu ver T, T, deixa eu ver T, T Não filha T, T, não Fala outra coisa T, T começa com a letra T Mas tem, vamos com um objeto aí Alguma coisa assim Hum Deixa eu pensar Pode ser Telefone mamãe Pode, claro Vamos escrever aí Telefone Isso mesmo É Telefone Tá bom mamãe Vou escrever aqui Pera aí Pronto mamãe Agora com a letra T Ih mamãe Me dê um branco aqui Me dê um branco aqui A letra T Pode ser alguma coisa que a mamãe usa na cozinha Na cozinha mamãe Ah mamãe Tijolo Não filha Não filha Tijolo a mamãe não usa na cozinha Tijolo eles usam em construção Mas se você quiser escrever Eu sei mamãe Eu falei brincando Eu sei que você não usa tijolo aí na cozinha Ai meu Deus Pode ser Tijola Isso mamãe Isso mesmo filha Mas pode escrever tijolo também Tanto faz Tá bom mamãe Vou pensar aqui E aí filha O que você escreveu? Ah mamãe Eu resolvi escrever tijolo mesmo mamãe Eu já tinha lembrado Aí ficou tijolo E aí Me deu uma fome mamãe Eu tava pensando assim O que eu podia comer Aí eu também já escrevi torrada mamãe Parabéns filha Você lembrou? Ai mamãe Deu uma fome Eu lembrei Hum cheirinho bom Né No forninho assim gostoso Hum torradinha com orégano Hum delícia Aí escrevi torrada Isso mesmo Parabéns Falta o que? A letra T U filha Ah mamãe Já sei Já sei O que filha? Toalha Vou escrever Não 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 filha Não Ana Lu Não escreve Toalha Não é com a letra T U É toalha Se escreve com a letra T Toalha É que a pronúncia fica T U Né É quando você fala rápido Mas é toalha Tá bom filha? Tá errado Então vamos pensar em outra coisa Hum Tá bom mamãe Deixa eu pensar Amiguinho Amiguinho Fala aí pra mim Uma palavrinha aí Com a letra T U Ai me deu um branco aqui na minha cabeça Eu não consigo lembrar Dá a dica aí tá? Hum Ah mamãe Sabe o que eu lembrei? Mamãe Um bichinho Pode ser Tucano mamãe Tucano mamãe É tão lindo Pode ser Pode filha Você vê aí Tucano então Vamos lá Tá bom mamãe Vou escrever aqui já pra acabar Ai Eu tô esperta né mamãe Lembrei do Tucano Pronto mamãe Já terminei Olha aqui mamãe Vou ver se tá tudo certo mesmo Vamos ver Tapete Telefone Tijolo Torrado E Tucano Muito bom Filha Isso mesmo Ai mamãe Agora eu vou Eu vou lá tomar banho rapidinho Pra gente sair então Tá bom mamãe? Tá bom filha Ah Você compra um lante pra mim? Ai Tô morrendo de vontade De comer aquele lantinho Bem gostoso Que a senhora compra Claro que compro Vai lá então Tô indo mamãe Mamãe Eu tô indo lá e já volto Deixa eu dar um recado Aqui pro amiguinho Ô amiguinho Se vocês gostam Dos nossos vídeos Deixa seu like E compartilhe cada vez mais Que a mamãe vai trazer Bastante vídeo legal aí Agora eu vou tomar Uma ducha ali rapidinho E já venho Pra vocês verem A roupa que eu vou colocar Ela é muito linda Então compartilhe E deixa seu like Que eu vou amar Gente Muito legal Eu vou lá rapidinho Já venho Oi pessoal Tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês A roupinha que eu vou colocar Na mamãe Enquanto ela foi de uma banha Rapidinho Ela vai colocar Esse vestidinho Floralzinho Aqui né Com bege Que é lindinho Né Com esses lacinhos Aqui ó Tá vendo? E o sapatinho preto Deixa a mamãe Vê se ela já terminou Ainda Lu Já terminou filha? Já mamãe Eu já Já tô indo aí mamãe Só um momento Oi mamãe Aqui mamãe Cheguei Acabei de chegar Ai demorei mamãe Não filha Foi rapidinho Ai que bom então Ai Ai mamãe Vou pôr essa roupa linda Eu adoro azul mamãe Vou ficar linda com essa roupa Verdade filha Vamos colocar Vamos sim mamãe Tá sem roupinha Ai 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 mamãe Que eu tô com vergonha Mamãe Eu amo Pronto mamãe Olha como eu estou linda Com essa roupa Você fica perfeita Filha Você fica linda De qualquer jeito Ai eu amo Esse vestido mamãe Falta só arrumar meu cabelo Pode arrumar Vou arrumar filha Pronto Você vai pentear o cabelo É mamãe Pensei do que eu gosto mesmo Mamãe Eu sei Vamos colocar os lacinhos aí Combinando com a roupa Tá bom mamãe E ai pessoal O que vocês acharam Fiquei bonita Eu estou linda É uma princesa filha Você tá linda demais Agora vamos colocar O sapatinho E vamos sair Que a mamãe Já tinha falado pra você Que a gente tinha compromisso Tá bom mamãe Vamos colocar Então pessoal Olha aqui como eu fiquei Muito lindão Mostra aqui mamãe Mostra aqui A mamãe tá mostrando Filha Vamos ver Nalu tá com os lacinhos Com a roupinha dela O sapatinho dela Agora a Nalu vai sair Isso mesmo gente Eu vou sair Então eu vou falar pra vocês aqui Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilhe cada vez mais Pra mamãe trazer bastante Conteúdo legal Tá bom Espero que vocês tenham gostado E eu vou voltar com uma surpresa No próximo vídeo Então fiquem ligadinhos aí Tenho certeza que vocês vão amar Tá bom Deixa eu ir Vamos lá Vou dar uma passeada Tchau gente Tchau 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 Tchau